Música Olá amigos, estou à procura do Pana e do Francisco. Vocês sabem onde é que eles estão? Não? Oi... Estão ali! Se eu fizer assim... Olá Francisco, olá Pana! Olá Joana! O quê? O Francisco quer ser mágico! É isso mesmo! Oh Joana, eu estou a treinar para o Festival Panda! Para o Festival Panda? Mas porquê? Então Joana, tu não o sabes, eu não acredito. Este ano o Festival Panda é um verdadeiro concurso de talentos! Uau! E todos nós vamos participar! Que ideia divertida! Bem, eu já sei qual é o meu talento, mas Panda, a magia não é o talento do Francisco, pois não! Hahahaha! Oh Panda, isto não está a dar! Espera! Outra vez, vai! Ai! Eu assim não percebo! Espera, espera! Vai ser agora! Ai! Eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir! Uau! Hehehe! Olá Masha! Olá Urso! Então, o vosso talento é serem muito curiosos e gostarem de ciência, é isso? Viste? Eu acertei Panda! Agora, eu fiquei, foi muito curioso para saber o que é que vocês vão fazer no Festival Panda! Até já! Uau! Uau! Vocês também vão participar no Festival Panda! Sim! Oh Panda, já descobriste qual é o meu talento? Claro que sim! É isso mesmo Panda! A Joana adora dançar e cantar! Surpíssimo Panda! Olha! Uau! Pop it! Brunch! Até já! Até já amigos! Olá Lobo! Tu é que nos vais mostrar o talento da magia no Festival, não é? Ah, espetacular! Então, olha, assim sendo, acho que é melhor ficares tu com isto do que eu! Uau! Uau! Mas onde é que ele foi? Bem, claramente, o talento da magia não é o meu talento! Oh Francisco! Será que vocês me conseguem ajudar a encontrar um talento? Claro que sim Francisco! Oh Panda, é mais fácil do que parece, não é? O que é Panda? Uma ideia? Mas onde é que vais? Não percebo! Ah, vou e bem amigo! Não há nada melhor do que reunir todos os nossos amigos para nos ajudar! Bem, desculpem lá, eu acho que não estou mesmo a perceber! Sorriso! Bem disposto! Ah, espera, já percebi! O meu talento é a minha boa disposição, é isso? Claro, sim Francisco! E é um grande talento! Obrigado! Bem, amigos, vamos todos reunir os nossos talentos e fazer deste o festival mais fixe de sempre! Vamos estar em Oeiras no dia 30 de Junho, 1 e 2 de Julho! Na Maia, nos dias 15 e 16 de Julho! E no dia 22 de Julho, no Estádio José Bente Pessoa, na Figueira da Foz! E não se esqueçam! O Canal Panda é Ficha! E no dia 22 de Julho, no Estádio José Bente Pessoa, 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 no Estádio 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 Pessoa